Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Maurício Cudilar para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Senhor presidente, público que nos acompanha, colegas da Polícia Civil aqui presente, Ata da centésima vigésima primeira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de dezembro de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevich, secretarias, deputado Kennedy Nunes, Dirce Adescheid, Ana Paula Lima e Maurício Cudilar, às 14 horas do dia 18 de dezembro de 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Dirce Adescheid, segunda secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei nº 461-2013, 005-047-123-157-235-2016, 001-082-137-153-2017, 189-222-2018, respectivamente. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer favorável ao ofício 199-2016 e a Comissão de Defesa dos Direitos à Pessoa com Deficiência apresentou parecer contrário ao ofício 611-2016. Ex-ofício foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 026-2018, com a seguinte votação, 27 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Ex-ofício foi discutido pelo senhor deputado Fernando Corujo e logo após aprovado em primeiro turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 010-2018, com a seguinte votação, 27 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Ex-ofício foram aprovados em turno único o projeto de lei 167-2017. Ex-ofício foram aprovados em primeiro turno os projetos de lei 5 a 2-2015, 211-2017, respectivamente, todas com emendas substitutivas globais e os de número 130-2015, 307-2016 e 186-2018, todos com emendas modificativas. Ainda em igual turno foram aprovados os projetos de lei 369-2012, 184-435-2015, 058-178-205-219-2018, respectivamente. Foram aprovados os pedidos de informação nº 180 e 181-2018 e as moções nº 325-335-2018. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 14 horas e 48 minutos. E, para constar, eu, quarto secretário Lavrei, apresente ata. Ata da 15ª Sessão Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de dezembro de 2018. Presidência, deputado Silvio Drever, secretarias, deputado Kennedy Nunes, Dirce Adescheid, Ana Paula Lima, Maurício Escudelari. Às 14 horas e 48 minutos, do dia 18 do mês de dezembro do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal, projeto de lei complementar nº 010-2018, com a seguinte votação, 30 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Foram aprovados em segundo turno os projetos de lei nº 5 a 2 de 2015, nº 211, nº 263, nº 2018, respectivamente, todos com emendas substitutivas globais, e os de números 130-2015, nº 307-2016 e nº 186-2018, todos com emendas modificativas. Ainda em igual turno foram aprovados projetos de lei nº 369-2012, nº 184-435-2015, nº 058-178-205 e nº 219-2018, respectivamente. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 14 horas e 59 minutos e, para constar, o segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da décima sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de dezembro de 2018. Presidência, deputado Silvio Drev, secretarias, deputados Kennedy Nunes, Dirce Adescheid, Ana Paula Lima, Maurício Scudelari. Às 14 horas e 59 minutos do dia 18, mês de dezembro do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais desaradas aos projetos de lei complementar 010 e 026-2018, bem como aos projetos de lei 167-2017, 369-2012, 130-184-435-542-2015, 307-2016, 058-178-186-205-211, 219-263-2018, respectivamente. O senhor presidente deferiu os requerimentos 995 a 1009-2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 502 a 504-2018. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E, para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Codilar. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas, não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permanece como se encontra, aprovado. De acordo, ou melhor, conforme acordo, na tarde de ontem, até por sugestão dos líderes, que a ordem do dia iria iniciar às 14 horas, por solicitação dos líderes no dia de hoje, considerando que as comissões ainda não concluíram os trabalhos, nós vamos suspender a sessão até às 16 horas. E, antes disso, convido os líderes para uma breve reunião na sala da presidência para acordarmos os finalmentes das votações de hoje. E, se não conseguirmos, hoje ainda tem o dia de amanhã. Espero que nós consigamos fazer isso hoje. Está suspensa a sessão. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL